Olá Vivi, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, mas também um dia muito triste. Triste porque você vai ter que ir, mas feliz porque eu sei que será uma benção em sua vida. Eu me lembro hoje daquele primeiro dia que eu fui no grupo de oração. Nossa, eu achava tudo muito estranho. E você dançando lá na frente, e você logo me chamou para dançar, e eu com muita vergonha, falei, não, eu não vou, que vergonha, não, você está louco. E você, não, você vai vir, você tem que fazer as coisas para Deus. E assim eu fui, desde aquele dia, nunca mais saí dali, né? Porque você conseguiu, né? Como um peixinho, né? Pescou daquele jeito. E depois daquele dia, muitas coisas aconteceram, e você se tornou uma pessoa muito especial na minha vida. Eu queria dizer obrigado, obrigado por tudo, por todos os momentos que passamos juntos, pelos momentos felizes, pelos momentos tristes que eu tive em minha vida, mas que você sempre esteve ao meu lado. Obrigado pelas palavras amigas, pelos conselhos, por tudo. Queria te agradecer por tudo mesmo de coração, e dizer para você que você vai ser sempre uma pessoa especial, sempre um adorarte, e que você estará sempre no meu coração. Esteja onde for, você estará aqui com a gente. Eu queria também dizer para você que eu não vou esquecer da música que você mandou para mim, não, viu? Que você dizia assim, basta chamar o meu nome, que eu estarei contigo. Então, pode deixar, se eu precisar, olha que eu vou chamar o seu nome, hein? Obrigada, obrigada mesmo por tudo de coração. Obrigada mesmo. Beijo de coração da Dri. Te amo. E espero logo, logo estarmos juntos novamente. Beijo da Dri. Tchau. Tchau. Tchau.